Embaixo do céu é Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Para alguns irmãos, nós estamos fazendo a exposição desse texto sobre a parábola do bom samaritano. Pela manhã nós trabalhamos a realidade do amor e fomos chamados a amar no culto de Sikmer. Trabalhamos o tema chamados a viver e agora nós iremos trabalhar o tema chamados a obedecer. Como o Senhor Jesus, o nosso amado mestre, nosso grande referencial, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e a realidade de muitos. Seremos objetivos, pois iremos participar da mesa do Senhor também, mas leamos a palavra do Senhor, convido que façamos juntos a leitura. lerei os versos pares e os irmãos os versos ímpares até o versículo de número 37. Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Oremos ao Eterno. Senhor, tu és aquele que habita no mais alto e sublime trono. Entre os querumbins, tu és adorado por toda a eternidade. E nós estamos aqui na terra dos viventes, pecadores, pobres, necessitados do teu olhar, da tua presença. e clamamos a ti, Pai de todo o universo, que através do teu santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o teu Filho amado, unigênito, o Senhor se compadeça de nós nesse momento. Deus, meu coração treme diante do Senhor. Eu tenho desejos, vontades de ver tua glória, o teu poder, o brilho da tua face resplandecer no meio do teu povo, Pai. Mas é um desejo ainda que está revestido de incapacidade de fazer por si só. Então eu peço a tua ajuda, Senhor. Como o teu servo orou, eu oro ao Senhor. Deus, manifesta-te a nós. Se faz presente aqui, Deus. Mais uma vez, vem assistir essa pregação, Deus. Esteja no nosso meio. Enquanto eu prego o teu santo Livro, Deus, passeia no meio do teu povo. Como diz a tua Escritura, Senhor, o Senhor está passeando no meio das sete igrejas. Passeia aqui, Deus. E nos convence da necessidade de externarmos esse amor que recebemos a tua parte. Converte-nos e seremos convertidos essa noite. E a minha oração é que o teu nome, Deus, seja conhecido, temido e respeitado. Ó Deus da terra e dos céus. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. E amém. Meus queridos irmãos, pela manhã nós tratamos sobre o ser, sermos chamados para amar. O amor de Deus é algo, é uma realidade que para muitas pessoas ainda não é possível de conhecê-lo como a Bíblia Sagrada e a Escritura nos ensina. E nós tivemos a oportunidade de escorrer sobre esse assunto pela manhã. tomando por base a pergunta realizada e feita por aquele que era um dos mestres da lei da época. E num culto de 5 e meia, 17 e 30, nós trabalhamos a realidade que somos chamados a viver. viver esse amor viver em Cristo, que vivendo em Cristo nós somos capazes de viver amando o Senhor, devotando a nossa vida a Ele. E também somos capazes através dessa vida em Cristo de amando o Senhor refletir esse amor para o nosso próximo. nossos familiares, nossa casa, nossa vizinhança, aquele que está próximo a nós. e agora nós queremos trabalhar a perspectiva tendo por base o verso 37 a parte final quando o Senhor Jesus disse, vai e procede tudo de igual modo. e nós vamos trabalhar o texto que diz título que diz chamados a obedecer. Nós fomos chamados a obedecer a palavra de Deus. Mas perceba que é uma realidade como se fosse um efeito dominó. Se de fato eu estou em Cristo, se de fato eu amo o Senhor, se de fato eu cultivo essa vida de devoção, vivo em Deus, vivo amando o Senhor e conheço esse amor, o fato de obedecer será um aspecto natural. É como se o sobrenatural acontecesse naturalmente. Você amará o Senhor e fará aquilo que é o princípio central dessa parábola, amor ao próximo. Tendo por base o bom samaritano, nós vamos focar nas atitudes que ele teve. Mas a ideia central da parábola é incentivar os ouvintes a amar o próximo independente de raça, cor, situação econômica, política, independente de qualquer circunstância externa. Somos chamados a amar e demonstrar esse amor. E o Senhor Jesus citando essa parábola, desconstruindo a mente do sacerdote que limitava o amor na nação judaica da época, não conseguiam ver que esse amor deve ser espalhado por toda a terra. Esse amor deve ser conhecido em todas as nações. Por isso é que o intérprete perguntou, querendo se justificar, quem é o meu próximo? porque ele tinha em sua mente a realidade que o próximo era o povo, a nação de Israel. Qualquer outra nação, qualquer outro povo, outra etnia que não fosse da nação de Israel, para alguns judeus, e a grande maioria da época, até nos dias de hoje, não são passíveis ou de serem alcançados pela graça do eterno ou de receberem esse amor bendito, esse socorro. E quando o senhor Jesus começa a exemplificar o fato de obedecermos essa palavra, ele traz, arranca, um personagem que para a mente dos judeus era algo inaceitável, um samaritano. Historicamente falando, existia uma rivalidade intensa, pelo período do cativeiro babilônico, surgiu aproximadamente no cativeiro babilônico, onde Israel ficou cativo em Babilônio durante 70 anos, onde o povo teve relação, teve contato com outras raças, daí surgiram alguns, surgiram os samaritanos, e daí tem outro desdobramento, mas o importante é observar que eles tinham uma rivalidade grande em relação aos samaritanos. Para eles, os samaritanos eram como se fossem um cachorro, não eram dignos, porque também eles achavam que o local de adoração não era no monte em Jerusalém, mas no monte Jerizim, outro monte. Então, daí você pode perceber e ver essa rivalidade, esse preconceito que existia à época. Então, Jesus querendo exemplificar e mostrar que esse amor ao próximo deve ser estendido a qualquer pessoa, doar. Mas é possível ser efetivamente obedecido quando nós temos esse amor de Deus em nossos corações. Nós somos chamados a obedecer e essa obediência é uma obediência radical. O evangelho é radical, irmãos. O evangelho não barganha com ninguém. O evangelho não se apresenta politicamente aceito para agradar os seus leitores, não. O evangelho tem a sua mensagem. O evangelho tem o seu poder. E como disse Deus ao profeta Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas pregam. O evangelho não se apresenta como algo a ser barganhado. Essa é a verdade, ponto. E vamos olhar para a vida desse bom samaritano? O texto é claro. O homem foi acometido por um assalto. Roubaram-lhe, espancaram-lhe, deixaram quase semi-morto no caminho na estrada que ligava Jericó a Jerusalém. Aproximadamente, alguns comentaristas falam, 25, 27 quilômetros, um caminho tortuoso, com cavernas, penhasco, vegetação, onde poderia possibilitar fugas, ladrões se esconderem em diversos locais. Era verdadeiramente uma faixa de gás hoje, como nós entendemos. A batalha era grande naquele caminho. De repente, o Senhor Jesus fala que um sacerdote passava próximo ali e ele, vendo morto, vendo o homem necessitado, passou de largo, ou seja, não se aproximou para identificar ou ver qual a realidade que estava acontecendo. De fato, tanto os sacerdotes como os levitas tinham ordenanças para que eles não se aproximassem ou tocassem as leis cerimoniais para não ficarem impuros, porque se tocassem no morto tinha todo um ritual para que pudesse tirar, para se purificar, entre outras coisas. Mas o fato é, eles foram obedientes à realidade ritualística, menosprezando os princípios elementares, que é amar ao próximo. como Deus enche o Antigo Testamento com ordenanças para amar, cuidar, ser atencioso para com os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Você vê isso em quase todo o Antigo Testamento. E é errado nós termos a compreensão errônea de que o Deus do Antigo Testamento é um, é o Deus irado, é o Deus raivento, é o Deus que mata com pedras aqueles que pecam, e no Novo Testamento é o Deus gracioso. Na verdade, a graça sempre se manifestou em toda a Bíblia Sagrada. O problema é que não temos essa percepção espiritual de fazer essa união. É como a teologia do pacto, quem estuda a teologia do pacto sabe que Deus se manifesta em toda a sua palavra de forma pactual, em pequenos momentos de pacto, revelando futuramente o grande pacto que aconteceu na Cruz do Calvário. Uma revelação progressiva. Todavia, o sacerdote e o levita passaram de lá, não acudiram necessitado, não pararam nem para saber o que estava acontecendo, ou mesmo bisbilhotar, ver se aquele homem estava morto, pelo menos dizer um oi, está vivo, tem alguma atitude, mas eles acharam por bem passar de lá, não quebrarem o cronograma, a escala que eles tinham. Uma vida estava necessitada ali naquele caminho, irmãos. Esse é o perigo que nós tratamos pela manhã, desse conhecimento superficial de Deus e não vivermos na prática. Irmãos, o que é horrível para mim, como leitor da Bíblia, é quando eu leio os evangelhos e vejo que quem projetou a morte do Senhor não foram os ladrões, as mulheres adúlteras, não foram pessoas tidas como pecadores à época, mas foram grupos de religiosos que tinham a aproximação do conhecimento do Pentateuco, do Antigo Testamento. Isso é um alerta para a nossa alma, e se é um alerta gritante para a nossa vida, não podemos cair nesse mesmo erro. Para que não venhamos a nos enveredar pelo caminho da perdição, achando que estamos caminhando na luz, mas estamos completamente em trevas. Nós precisamos pedir a Deus socorro para não cairmos nesse erro. Mas depois, depois o que se apresenta, irmãos? versículo de número 33. Certo o samaritano. Aí quando Jesus usa o nome do samaritano, já foi para mexer na ferida. Já foi para arrancar o mal que estava impregnado nos corações. E eu gosto do Senhor Jesus, amo o Senhor Jesus, e que com ele não tem arrudeio, não. Ele vai em cima. cadê a ferida? É aqui? Álcool, meu filho. Não tem pagação de sapo, ele é objetivo, porque ele quer curar. Nós é que ficamos com essas coisinhas bobas, porque a gente tem temor dos homens, e a gente fala, não pode magoar o fulano, não pode magoar a Beltrana, e a alma da pessoa indo e caminhando para o inferno. Não é o fato de ser ignorante, tá bom? Mas você pode falar a verdade. Dizer, minha irmã, se você continuar transando com seu namorado, você vai para o inferno. Se você continuar roubando no seu trabalho, você vai para o inferno. Não, se roubar, mas se você der o disso para a igreja, está perdoado. Você vai para o inferno. Nós precisamos entender que os fatos são de consequências eternas. E eles citam o samaritano, rapaz, pode ter certeza que na hora que ele citou o samaritano, pô, certo o samaritano, para hoje, para nós, seria o quê? Certo o arminiano, hein? Quem seria? O certo político? Certo petista? Certo PSDBista? Não, era do MST. Esse bicho aí foi forte. Então são assuntos que de fato mexem com a gente. E a gente, não, isso aqui, é aquele que falava para o Senhor Jesus. Quando falaram, ó, encontramos o Cristo, encontramos o Senhor, ele é de Nazaré. Natanael, se não falam a memória de Natanael, pode porventura algo que preste sair de Nazaré? Olha o atolamento de preconceito, irmãos. E a gente é encharcado de preconceito. Mas nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus sem preconceitos. E se no seu coração existir essa realidade, deixa eu te falar uma coisa. Reveja a sua fé. Como disse o apóstolo Paulo aos corintios, reveja se você é salvo. Reveja. Porque a Bíblia diz, Deus falando no sermão do monte, falando, sê de vós justo como é justo o vosso Pai que está nos céus. Porque Ele que está nos céus, Ele faz chover sobre justos e injustos. Ele dá de comer, alimenta o justo e o injusto. No ato providencial de Deus, Deus ama a todos, porque a todos alimenta. todavia, a graça da salvação é dada só aos eleitos. E somos chamados a obedecer de forma incondicional. Esse é o primeiro ponto. Precisamos obedecer a palavra de Deus de forma incondicional. Mas eu posso perder o emprego. Mas eu posso morrer. Mas eu posso não tem mais. Se cremos no Evangelho, devemos obedecer o Evangelho de forma incondicional. Quando tratamos esse assunto incondicional, a gente já fica logo assim, caraca, tá difícil, viu, pastor Zé? Eu vou te falar, viu? Largar aquele negócio que eu tenho ali, você não sabe, eu dependo daquilo, entendeu? Você não sabe, você paga minhas contas. você não sabe como é que tá a minha vida. Acho que eu vou largar aquilo. Ou vou fazer esse favor, amar essa pessoa. Aquilo merece o inferno, pastor. Aquilo merece morrer no quinto dos infernos. e uma irmã foi aconselhar a outra sobre um problema de casa, sobre obedecer a palavra do Senhor. E a irmã devalando os problemas com o marido e a outra foi aconselhar, não, minha filha, se fosse comigo, eu metia a mão na cara. Eu falei, meu Deus do céu. E era um breve aconselhamento, né? Se fosse eu, eu metia logo a mão na cara. Irmãos, é nesse momento que nós precisamos obedecer a palavra do Senhor de forma incondicional. Olha o que o texto fala. O texto fala que quando esse que era o samaritano, olha só, seguia o seu caminho. Ou seja, ele tinha a vida dele. Ele não tava dentro do cronograma religioso, ele não tinha preceito, ele não fazia parte da, 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 é... Ai, meu Deus do céu. Diz da fé judaica, ele não tava dentro desse, dessa escala religiosa. Ele não tava dentro dessa escala de servir. Ele não tinha, para o judeu, ele não tinha nem conhecimento da lei. Era um estúpido, era um ignorante, era um idiota. Mas ele teve a postura de que seguia a sua vida, mas ele parou. E às vezes a gente fala assim, cara, eu tenho minha vida, velho, eu tenho minha vida, eu tenho meu lar, eu tenho minha família, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você não tem nada. A vida que você tem foi dada pelo próprio Deus pra você viver pra Deus. Se você quiser viver a sua vida, não viva o evangelho, porque evangelho é renúncia, evangelho é carregar a cruz, evangelho é morrer todos os dias pra si mesmo. O céu não é feito pra quem é, pra quem quer ser servido, o céu é para aqueles que querem servir como o nosso amado serviu. se você quer uma programação de palestras de autoajuda, a igreja do Senhor Jesus não é pra você, meu querido. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de palestras de autoajuda, você precisa do evangelho, você precisa de Cristo, você precisa aprender com Ele, você precisa aprender e obedecer os seus mandamentos, Ele mesmo falou e disse, olha, eu vim para cumprir a vontade de meu Pai, eu me alimento é cumprir na vontade de meu Pai. Ei, crente, você nasceu de novo? Você tem um novo coração? Você tem uma nova mente? Você tem uma nova vida? Então você não se pertence. Isso é uma lógica natural, meu filho, se você é de outro, como é que você quer viver do seu jeito? Você quer obedecer condicionalmente. Senhor Jesus, até as nove horas eu obedeço, nove em um eu saio porque já passou do horário. A gente impõe condições para servir o Senhor, eu vou, mas aí tem que ser do meu jeito. Aí Deus pega você que gosta do jeito seu e quebra suas pernas e coloca do jeito dEle. Isso é que é gostoso. E Jesus gosta muito de fazer isso, sabia? Você pega um camarada assim, uma menina minha, uma mocinha minha assim, tem que ser do meu jeito. Aí Jesus vem a cá, minha filha, eu vou mostrar qual é o jeito que isso é. Aí geme, aí aperta a porca do parafuso e é grito, e é choro, e é apertar, e geme, e chora. Sabe por quê? Porque é do jeito de Jesus Cristo. Enquanto não aprender, vai beijar a lona. Enquanto não aprender, vai passar por dificuldade porque isso se chama pedagogia divina. minha santa mãezinha, está chegando dia 18 de agosto para me visitar. Eu fui muito malino, irmãos, na minha infância. Malino é espritado, doido. E minha mãe, guerreira, mulher de Deus, quando era para orar, ela orava, mas quando era para meter a chibata, ela metia. E nunca morri, nunca deixei de ser macho por causa disso, entendeu? A gente diz, pode bater menino não para crescer traumatizado. E vai dar em você depois de você me cuidar dele hoje. E minha mãe que pegava assim, e só ele, sentava o rei, pegava o cinturão, que tinha na mão, e toma, peia para lá, peia para cá. E quanto mais eu gritava, mais eu chicote comia. E quando ela batia, ela dizia algo interessante, que até hoje ficou gravado na minha mente. A dor também ficou, mas essa frase ficou. Eu falava assim, olha, chorando, dói mais em mim do que em você. E é melhor você apanhar das minhas mãos do que apanhar do mundo. E eu ia lá chorar no canto. E ela chamava, senta aqui no meu colo, vem cá agora, chorando, diga que me ama. E eu chorava assim, mãe, eu te amo. Como é que não fala, né? Mãe, eu te amo, mãe. E ela falava, meu filho, dói em mim, meu filho, dói tanto em mim. Eu falei, é sério, mãe, dói na senhora? Dói, meu filho, porque eu te amo. Ela falava assim, dói porque eu te amo. Deus te ama e às vezes te açoita para que você aprenda que o melhor caminho e viver uma verdadeira liberdade é obedecer a palavra dele, ser obediente incondicionalmente. Ele te deu tudo. Ele morreu na cruz por você. Ele tinha a capacidade de acabar com tudo, sendo escarnecido, humilhado. Pedro foi tentar fazer uma intervenção humana, sentou a peixeira na garganta do camarada, o cara se esquivou, pegou na orelha do cara. Jesus disse, guarda essa peixeira, guarda essa faca, homem, porque se eu quisesse, eu acabaria com tudo aqui agora. Eu rogaria ao pai uma legião de anjos e acabaria com tudo. Mas ele tinha um propósito a cumprir. Ele veio para cumprir a vontade de Deus e sabe qual era a vontade de Deus? Primeiro, a glória do nome dele e segundo, salvar você. E você fica com nhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen Somos chamados a obedecer Incondicionalmente Ele tinha a vida dele, a Bíblia fala que ele Estava no seu caminho Mas o que foi acontecer? Ele parou, ele viu a necessidade Ele viu aquele que estava lá quase semi-morto E disse, eu vou olhar E viu que o cara foi espancado Estava quase morto Sangrando E ele colocou em prática O mandamento do Senhor Quando diz lá em Levítico 19 Lá na lei, você vê, né? A lei, o livro da lei Mas está lá o livro da lei dizendo Amarás o teu próximo Nós precisamos aprender a amar, irmãos E viver E obedecer essa palavra incondicionalmente Quando Chegamos na Espanha Passamos pela Pela imigração Nosso trabalho na Espanha Na cidade de Cáceres Que ficava Próximo a Portugal Nós fizemos muito trabalho de rua Evangelho de rua Nas praças Infelizmente a Espanha é um país Pós-cristão E abraçou o pós-modernismo Então o que não foi explicado Racionalmente Eles não aceitam Homens, mulheres e crianças Blasfemam de Deus Assim com uma naturalidade Tão grande Pois é que Tipo assim É possível ver no dia de hoje Mas não é tão comum A pessoa usar tão Tantas palavras de baixo escalão Com a pessoa de Deus Que às vezes eu ficasse Meu Deus Que que é isso Ela te assusta, sabe? Nós estávamos evangelizando Na rua E um senhor Um idoso parou Estava eu, o Jayden Um amigo nosso De Nova York Ele Tocando violão E por incrível que pareça Eu cantando na rua Quem sabe aí, né? Sabe que Mas pela obra da evangelização A gente canta na rua E em espanhol, pastor Há me tu zorros, né pastor? Imagina a cena, reverendo Mas é pelo evangelho, né? É, não posso passar essa vergonha Porque eu fui desafinado Fora do tom Oh, meu tom pra você Lembrei do Luciano uma vez Gripado aqui, né Luciano? Não dá pra repetir não Mas falou assim A Bíblia exige Que todo ser que respira Então se você respira Aí na época O Luciano tava gripado Eu me lembro dessa época Que tava gripado Mas eu entendi a mensagem, Luciano Porque a Bíblia exige Todo ser que respira A gente é que é bobo A gente quer entonação Que é voz bonita Essas coisas Pra Deus não vale Porque lá no livro do profeta Amor Deus diz Afasta de mim o cântico Dos teus lábios Porque não ouvirão as melodias E nem o estrépito do teu canto Por quê? Porque tu se esqueceste Da lei do Senhor Pode ter a voz que foi, meu filho Se não obedeceu ao evangelho Não chegou nem nessa caixa de som aqui Porque o que pressupõe A aceitação de louvor É vida no altar Disse o Senhor Jesus Lá os fariseus Mateus 23 O que é que santifica a oferta? O altar ou a oferta? É o altar que santifica a oferta Então o altar quebrado, meu filho Pode agradar aí o povo da letra Da música Mas pra Deus, ó Nem to you Então estávamos na rua Esse Senhor Começa a blasfemar, irmão Blasfemando Falando palavras de baixo escalão Sobre a pessoa de Deus Sobre o Senhor Jesus Sobre a história da igreja Falando até da história da reforma Sobre aqueles episódios De encontrar crianças Debaixo dos corredores Das igrejas Aquelas coisas tristes Que aconteceram, infelizmente Você acha que Deus existe? Mas sou o Senhor Pra me perturbar Deu vontade de falar igual o Paulo Ó o filho do engano Mas não tive autoridade na hora não Entendeu? Mas eu lembrei dessa passagem de Paulo Entendeu? Mas eu fiquei calado Porque eu também não sabia espanhol Eu só tinha decorado João 3,16 E saí distribuindo João 3,16 Pra todo mundo espanhol Porque pra evangelizar É na língua do povo Então eu tive que preparar Eu tive nas regiões Como é que fala isso Na língua de vocês? Que eu quero alcançar o povo Com o evangelho E ele sentou Começamos a conversar E o homem Muito, muito ofensivo Irmãos E tome Tome paciência com ele Era o senhor também Eu ficava naquele dilema Porque a Bíblia diz Que você tem que respeitar o idoso E até quando for repreendê-lo Com amor Porque é um idoso Mas ao mesmo tempo Eu vivi a batalha Entre dois mundos O que é que eu faço? Ele é um idoso Mas tem que respeitar Aquela coisa toda De repente comecei a falar com ele E botei a mão no ombro dele E fiquei parado Olhando pra ele assim Dentro do olho dele Ele se afastou assim Eu acho que a pessoa Queria bater nele Ele fez assim Eu falei Ó E citei João 3,16 Em espanhol Pra ele Então Ele olhou Ele fez uma cara assim De simplicidade E afeição Que era aquela afeição Mais rígida Da briga Mudou E ficou uns 20 a 30 segundos Parado olhando pra mim Eu disse Deus É aqui agora? Aí ele perguntou Você é de esquerda Ou de direita? Eu falei Eu sou do céu Você também pode ser do céu Ele abaixou a cabeça E saiu Mas nessas batalhas Ainda que você não veja a vitória Obedeça o evangelho Incondicionalmente Lá no seu trabalho Tem um cara lá O cara é chato O cara é charopo Prego é Rogério Obedece a palavra Compartilha Não reaja da mesma forma Não resista O mal pelo mal Mas vence o mal fazendo o bem Pra nós vivermos E obedecemos A palavra do Senhor De forma incondicional Primeiro nós precisamos Conhecer o evangelho Conheça o evangelho Foi o que ele fez Ele tinha a vida dele Mas ele parou Pra socorrer Aquele que estava necessitado Ele tinha a vida dele A caminhada dele Todo o cronograma Estava diante dele Mas ele parou E cuidou dele E nós precisamos Seguir esse exemplo Obedecer de forma incondicional Devemos também obedecer Somos chamados a obedecer Com os nossos bens Com aquilo que Deus nos deu Olha o texto Ele falando Aplicando óleo e vinho Colocando sobre o seu próprio animal Levou para uma hospedaria E tratou dele Os recursos Que ele tinha Ele abriu mão Pra ajudar uma vida Pra ajudar um necessitado Pra ajudar O cara não pediu O cara estava semi morto Mas ele teve a iniciativa E nós precisamos entender E é bonita Essa frase é bonita demais Pra quem quer na teoria Mas na prática Meu nego velho É difícil Tudo que eu tenho é de Deus Viu? Aí na hora que você pede assim Pra abençoar Peraí Deixa Deus tocar primeiro Aquela coisa Não Eu não senti de ajudar Tem que sentir rapaz Vou sentir Mas se o Silvio Santo Compre o baldo da felicidade Que ele vai sentir Que ele te convence Aqui o evangelho Não é sentir É obedecer Se o evangelho fala Ajude Você tem que criar o evangelho Manda eu ajudar O evangelho manda eu Abençoar O evangelho manda eu servir Eu vou servir Porque eu creio No evangelho Honre a Deus Com os teus bens Se de fato Os teus bens Pertencem ao Senhor E você é mordomo deles Você pode abençoar Muitas vidas E continuar sendo abençoado Não caia no erro De ser escravizado Pelos seus bens Mas tome os seus bens Escravize todos Aos pés de Cristo Tudo que eu tenho É teu Porque o paletó De madeira Meu filho Não tem bolso não Viu O paletó De madeira Não tem bolso Não tem conta bancária De bar de sete palmos Não Tenha sabedoria Para administrar Aquilo que Deus lhe deu Para que não seja Motivo de Deus Usar isso Que ele te deu No dia do juízo Para dizer Olha eu te dei tanto Que você foi tão egoísta Obedecer incondicionalmente Obedecer com os bens Porque ele Deu óleo Vinho Cuidou Na hospedaria Tratou dele Mas obedeça também Liberaridade Sem miséria Seja liberal Nesse aspecto Viu Na teologia não Conservadorismo na teologia Mas na hora de ajudar Seja liberal No dia seguinte Ele tirou dois denários Correspondente a praticamente Dois dias Três dias de trabalho Os entregou aos hospedeiros Dizendo ó Cuida deste homem E se precisar de mais Alguma coisa Pode fazer E como eu voltar Eu te pago Eu comentei uma vez aqui Na hora da Eu me lembro que o salário mínimo Na época Lá em Fortaleza Era 390 reais Eu acho Salário mínimo Na época Faz tempo né E o irmão foi dar a oferta Ele queria o recibo de volta E ele falou assim Irmão Tá aqui E deu 400 reais Ele falou Irmão Você faz a notinha Me traz o recibo Do dízimo E traz o troco Tá bom Eu olhei e falei assim Meu Deus Mas como o cara é miserável O cara nem pra Deus Arredonda Entendeu Não arredonda Nem pra Deus É uma mesquinhagem Fora de sério Irmãos Se a gente não tem a capacidade De abrir Abençoar E cuidar Das pessoas Irmãos Pelo amor de Deus Jesus disse Eu vim Para que tenham vida E a tenham Em abundância A Bíblia diz Que aquele que crê em mim Como dizem as escrituras Do seu interior Fluirão Rios De água viva A Bíblia diz Que todo aquele Que tem sede Vem beba De graça Da água da vida O nosso Deus Não é miserável O nosso Deus É bondoso E nós precisamos Seguir O seu exemplo E aí Qual vai ser a sua resposta Diante disso Obedeça Comece Dê o primeiro passo Na sua família Na sua vizinhança Na sua igreja Obedeça Porque você foi chamado A obedecer Não caia no erro Não caia Numa vida medíocre Mas que Deus Domine a sua alma E o seu coração Eu tive esse período Como falei Nós Estivemos trabalhando Com refugiados Na Europa Em alguns países lá Tivemos a oportunidade De pregar o evangelho Irmãos E tudo que nós Vivenciamos E abençoamos vidas Foi porque Muitas pessoas Têm orado E abençoado As nossas vidas também São pessoas Que acreditam E querem ver O evangelho Sendo expandido E tem Dado da sua vida Do seu tempo Dedique a sua vida Ao Senhor De alguma forma E não seja Tão somente Um intérprete Da lei Mas viva o evangelho E a palavra Do Senhor Jesus Para aquele homem É pra mim E pra você Vai E procede tu De igual modo E Deus em Cristo Abençoe a todos Amém